Aê, a cliente já chegou na voadora, veio com tudo pra cima, parecendo lutadora Aí, vou mandar o papo reto pra você, me entregue o celular ou tu vai se arrepender Eu falei, você tá doida do que você tá falando, eu nunca te vi na vida, você tá é viajando Celular do meu filho, que aqui ele deixou, tem mais de uma semana e você não arrubou Não adianta eu vir pra cima, pois isso não me seduz, não entrego sem cartão, nem se fosse pra Jesus Ligue pro seu filho para tirar a certeza, e se afaste de mim, fique ali por gentileza Ela foi, saiu da loja e voltou, e um minuto que ela ligou pro filho e ele confirmou tudo Quero o dinheiro e também o celular, e a viande ligeiro que tenho que trabalhar Em primeiro lugar, não pego o grano adiantado, diga a seu filho burro que ele tá enganado Ela olhou na minha cara e disse, tu não é fulano? Foi nesse momento que confirmei o engano Tu tá no lugar errado, esse é meu concorrente, ande rápido e fora, antes que eu te arrebente Ela ficou com vergonha, saiu e depois voltou, com o celular na mão, que o outro não arrumou Tava lá no outro mesmo, trouxe pra você olhar, olhei bem no olho dela e mandei se lascar Se chega com educação, tinha sido diferente, faço sempre o possível para ajudar o cliente Salve pra Raylton MC!